Prepara aí que o frio tá chegando. Olha, a equipe de abordagem social que atende as pessoas em situação de rua vai intensificar ainda mais o serviço de busca ativa nessa semana quando o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, divulgou o alerta, você viu aí na matéria agora, é o alerta laranja pra queda de temperaturas na região. A partir de hoje, as equipes de abordagem social vão ser reforçadas no período da madrugada e o contato com outros serviços que trabalham em Ronda, como a Guarda Municipal e PM, será intensificado pra que as pessoas identificadas sejam abordadas e acolhidas com a máxima agilidade. A operação de inverno foi iniciada em junho com a chegada do frio na cidade. A partir daí, a Secretaria Municipal de Promoção Social intensificou o trabalho de abordagem e busca dessa população que vive nas ruas. A meta é que todas as pessoas sejam encaminhadas aos abrigos institucionais, pelo menos durante a noite, período em que o frio é mais intenso.